Let the body set the floor, 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 let the body set the... Meio dia o feijão vai pro fogo, aí bota o feijão no fogo, o feijão cheio e ela no zap zap, ela vai pro mercado comprar um quito de açúcar, 10 horas da manhã, ela vem chegar às 4 horas da tarde, que é a hora que ela vai pro mercado e volta no zap zap, a pessoa não queima nem o café mais, nem quer mais, quando ela queima, o feijão queima, o marido vai embora de carro, porque o marido chega em casa, não tem comida pronta, não tem casa arrumada. Mas é culpa de que? Pro zap zap, a desgraça do zap zap, zap zap é uma miséria. Por que tu tá tirando a roupa ali, entendeu? Eu tô tirando agora a roupa do varal, porque eu estava no salão fazendo meu cabelo, quando meu marido chega, ela está linda, maravilhosa. Mas é culpa de que? Mas eu não estava no zap zap, eu estava no salão fazendo a minha beleza. E o zap zap é coisa do que? Do demônio, zap zap é coisa do satanato. Isso é culpa da Dilma, como dizia a mulher mesmo, a miséria da Dilma, que ela não tinha nada pra dar de zap zap. Aí a mulher agora tudo se emprega, não tem emprego mais, tem emprego, dá pra trouxer em casa, a casa não está arrumada, não tem comida pronta, não tem nada a ver, porque a empregada está no zap zap. Por que? Não existe isso, é coisa do demônio. Mas demônio mora...